Nenhum cristão deve se sentir ligado a votar em um candidato pelo simples fato de ele se confessar cristão evangélico. Antes disso, os evangélicos devem discernir se os candidatos ditos evangélicos são pessoas lúcidas e comprometidas com as causas da justiça e da verdade, e não apenas despachantes de igrejas. Então, meu Deus, qual é a igreja evangélica que hoje em dia quer divulgar isso aqui? Qual o candidato evangélico que quer divulgar isso aqui? A maioria não quer. A maioria quer esconder isso aí de todo mundo.